Olá, meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar sobre o Wattpad, ou Wattpad, é o Wattpad mesmo. O que acontece? O Wattpad é uma rede social em que escritores publicam suas histórias. Tem escritores conhecidos e escritores não conhecidos. Eu uso mais o Wattpad para descobrir histórias de pessoas que ainda não publicaram livros. E assim, já li muita história boa. E hoje vocês vão saber mais ou menos como é que funciona o aplicativo. Bom, eu estou com um Wattpad portátil que é no celular. Opa, apagou. E aqui tem os recomendados, que é de acordo com as votações, tem umas estrelinhas nas histórias que a gente vota. E aqui os gêneros, fantasia, romance, ficção, humor e vários, né? Aqui são as recomendações que a gente já recebe. Aqui essa bússola tem várias histórias, tanto em português quanto em inglês. Aqui, onde tem esses livrinhos aqui, são as minhas leituras. Então, eu tenho o Tratado dos Párias, que é muito bom. Leiam, é muito bom esse livro. O Poder Estragê, que está na Amazon já, já está sendo vendido. E apaga o celular. Volta. Megan Michaels, que é da GJ. A GJ Aguimarães, eu coloquei até uma entrevista dela no blog. Tem vários livros dela no Wattpad. E tem livros também que ela já lançou na Amazon. Então, gravem esse nome. Tem Filhos de Abel, enfim. Aqui, The Wolf's Hell também. Tem vários livros. E tem o livro também, Rainha por Acaso, que é da Mary. Que ela é clubista do Clube do Livro Maranhão. E a história também está muito bacana. Bom, essas são as minhas leituras atuais. Quando a gente marca aqui, nesse lápis, é para começar a criar a sua própria história. Eu ainda não tenho. Terminando, viu? Aqui nas mensagens. Aqui no ícone de mensagens. São todas as notificações que a gente recebe. Tanto de comentários, quando a gente publica alguma coisa na história, dizendo que gostou. E o autor responde. Quando o autor também manda mensagem para todos os seguidores. Aqui, no último, é o meu perfil. Dá para colocar nome, uma descrição pequena e uma lista de leitura. Conversas aqui. As conversas que eu tenho. As pessoas mandam mensagem. Atividades. O que eu favoritei. Votei aqui, ó. O que eu comentei. Então, para você que quer ler. E não tem problema em ler no celular. O celular, o Wattpad é uma boa plataforma. Se você quiser ler no computador, é tranquilo também. Mas eu prefiro ler no celular. Muito prático, fácil e rápido. E assim, caso vocês queiram, depois eu volto com o vídeo. Com uma publicação no blog com os melhores autores do Wattpad. Tchau.